Na mão direita vocês podem fazer um toque com apoio e sem apoio Com apoio é o seguinte, não é esse polegar aqui não É você tocar, por exemplo, na primeira e apoiar na segunda Você toca na primeira e apoia na segunda Você consegue tocar com mais força, você tira mais som Você pode tocar assim, apoiando E tocar sem o apoio também Você toca o dedo aqui e ele passa da corda e não bate na corda de cima Que é um toque sem apoio Vocês percebam a diferença do toque sem apoio para o toque com apoio O toque com apoio tem mais som O sem apoio já tem um pouco menos de som E eu uso diferentes tipos de toque O ideal é vocês praticarem esses dois tipos de toque Com apoio e sem apoio Aqueles violonistas de flamenco, por exemplo, que tocam escalas super rápidas Eles tocam apoiados Quando eu vou tocar músicas lentas também Eu toco com apoio quando eu quero ressaltar alguma nota Aquela voz do Dilermando que eu toquei ontem, por exemplo Eu toco Não sei se vocês perceberam, mas todas as notas da melodia aqui eu estou apoiando Estou apoiando Eu toco Eu toco Eu toco Eu toco Eu toco Eu toco Bonito, né? Romântico, romântico Uma valsa romântica Música Música